Oi, meninas e meninos, hoje estou aqui com a minha amiga Ana Beatriz novamente para fazer um tutorial. Tutorial de como fazer massinha. Nós vamos fazer uma massinha pequena porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Vocês vão precisar de uma xícara de farinha de trigo e uma xícara de sal. De corante. De corante ou tinta do aço. Mostra, olha, tem um negócio. Esse é o recipiente e mistura toda a massa. E meia xícara de água, já é isso que estendo. Gente, isso é um produto da mão, tá? Então, procura em casa, não pode mandar uma luva. Uma luva vai ter muito na água. E nós vamos lavar daqui a pouco, então não tem que lavar. Aí! Tirando a parte também que talvez não toma banho, né? Daqui a pouco, né? Depois a gente vai colocar um papão para a Manoel. Eu acho que ele ainda vai ter. Eu nem sei que era. Tira o momento, vizinho. Ai, não. Ai, não. Ainda tem um pouco aqui. A massa tem que ficar bem quente e o vídeo tem que ir bem rápido. Tipo, eu não tô pequena, tem que ir. Gente, olha a coisa do seu bolo. Olha isso. Quer ver? Começo da receita e a mão já tá assim. Eu vou tirar isso daqui, não aqui na pia. Eu vou tirar ali. Tá precisando do bolo da Tide, que um dia foi na universidade dela. Tá aqui que é belo. Precisa mais um pouco de... Tá, eu vou misturar com um pouco de água. Tá, eu vou misturar com um pouco de água. Tá, eu vou misturar com um pouco de água. Tá, eu vou misturar com um pouco de água. O corpo é muito sal. Dá pra sentir o sal. É, nesse aqui também. Já, né? Mas esse aí dá pra sentir mais, ó. É. Ó. Tá, eu vou misturar com uma outra branca que a gente fez, pra ver que fica mais ruim. Agora aqui, se não vai ir, não tem nem tamanho. Ficou assim, gente, ó. Ah, não. A massinha, tá bom. Não precisa pegar, não. Eu vou misturar aí. Eu vou misturar um pouco dos dois corão. É, dois correntes. Nós fizemos mais um tudo aqui, ó. Essa daqui, azul e verde aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa é a azul. Aí nós gostou. Essa daqui é a azul. Essa daqui é a verde. E tem a outra, que é branca e a azul é só. Essa daqui é a azul. Nós estamos colocando aqui, né, gente? Ó. Deixa eu colocar o cabelo aqui. Ó. De rara. Não, não. É mesmo mesmo. Aí você dobra. Ela vai amassar um pouquinho, tá, gente? Depois eu amassarei. Gente, olha isso. Corante, ó. Ó na mão, como fica. Parece canetinha ou tinta. Ó, mas assim, ó. Olha isso, ó. Ó. Você lava, mas... Não põe muito sal, mas se quer... Sal. Você não sabe sentir sal. Nós estamos sentindo, assim, super... É, claro. Nós sem querer, nós estamos com muito sal. É. E derramar um pouco aqui, ó. Então nós vamos... Vamos parar de gravar um pouco. E daqui a pouco nós vamos mostrar como que ficou. Então, meninos, a amassinha ficou assim. Que nós misturou com o outro. E ela ficou maravilhosa. Acho que ela ficou até melhor do que a Play Doh. Eu achei. Nós achamos. Então é isso, pessoal. Se inscreve no meu canal. E deixe seu gostei. E comenta nos comentários para dar mais sugestões de vídeo. Beijão. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.